Escolha um lugar pra ir! Aqui vamos nós! Patrulha Canina tá com tudo! Ei, filhotes! Que bom que estão aqui! Parece que temos um problema com o nosso farol! Muito bem! Perfecão! Tem pedaços de meteoro voando ao redor do farol! Mas vamos precisar da nossa rampa de energia pra alcançá-los! Precisamos de energia! Gire esta roda pra energizar a rampa! Nenhum trabalho é tão grande, nenhum super filhote é tão pequeno! Bom trabalho, filhote! O farol voltou a funcionar e recuperamos todos os meteoros! Tá na hora de mais uma aventura dos super filhotes! Toque rapidamente pra empurrar o caminhão! Bom trabalho! O caminhão tá de pé novamente graças a você! Ótimo trabalho, filhote! É uma chave amarela! Ela abre o baú do tesouro amarelo! Você encontrou! Vamos ver o que tem dentro! Yo ho ho! Filhotes piratas à frente! Filhat! Filha amarela! Filha amarela! Filha amarela! Que Vou feche amarela! Se você découvrou a frente! Brumha amarela! Filha amareme amarela! Filha amarela! Perfeito, filhote! Você conseguiu! Espetacular! Super Rock! Ah não! O Harold Hundinger pegou todos esses meteoros! Mas parece que seus mini-robôs derrubaram os meteoros no mar acidentalmente! Toque na tela pra mover seu Super Bindaste pra pegar os meteoros! Pegue todos que conseguir! Meteoros brilhantes dão mais pontos! Parece que você pegou todos os meteoros! Você conseguiu três estrelas! Muito bem! Vamos levar pra plataforma do castelo! Mais um balde pro seu castelo de areia! Traga a tampa vermelha do hidrante pra consertar! Opa! O hidratante perdeu a tampa vermelha! Você consegue achar? Super Sky! Alguns meteoros caíram do núcleo do farol! O farol não vai funcionar direito sem eles! Você consegue levar os meteoros de volta pra energizar o farol? Muito bem, filhotes! Vocês conseguiram! Vocês conseguiram! Estamos energizados! Você conseguiu duas estrelas! Bom trabalho, filhote! Incrível! Incrível! Tão longe! Mas ele voou tão longe que foi parar no espaço! Três! Dois! Um! Vai! Toque rapidamente pra voar mais alto e solte o dedo pra descer! Voe por dentro dos anéis de energia pra coletar a super energia! E aí sim, você consegue! Super poder! Parabéns, Sky! Você salvou o farol da Patrulha Canina! Isso! Você achou toras Traga elas pra plataforma pra construir uma ponte Ai, a ponte tá quebrada Precisamos consertá-la Veja se consegue achar toras de madeira e traga elas pra cá Bom trabalho! Vamos lá construir aquela ponte Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!